Primeiro você me exocrina Me torta a cabeça e me bota na boca Um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo Querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo Engasgo, engulo, reflito Estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando São tantas coisinhas miúdas Voendo, comendo, arrasando aos poucos Com o nosso ideal São frases perdidas no mundo De gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei O quanto estou errado E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar um momento Em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor No meu coração Há um lado carente Dizendo que sim E essa vida da gente gritando Diga lá meu coração Da alegria de ver essa menina E abraçá-la E beijá-la Diga lá Conte as histórias das pessoas Nas estradas Dessa vida Conte as histórias das pessoas Fede por mim, morena Peraí que eu chego já Com amor por você, morena Faz a saudade me apressar Peraí por mim, morena Peraí que eu chego já Com amor por você, morena Morena, morena Saudade é coisa que não se explica Que fica quando ela fica não Peraí por mim, morena Peraí que eu chego já Com amor por você, morena 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 Morena